Vira aqui, vamos lá, hein? Isso aí? Relaxa. Rapidinho. Olha, não. Deixa que a tia faz. Se é boazinha, ela vai tirar rapidinho. Estou filmando, tá? Pra você. Não, fica ali. Relaxa. Rapaz, que come corajoso. Você vê a tia, não faz nem ajo. Ele é rapaz, corajoso. Sempre foi assim. Desde pequenininho. Agora já está tirando o sangue rapidinho. Acabando, tá de novo? Não tem pressão, não. Tia vai pra pudeira, ele é um rapaz corredito. Super corajoso. Corajoso. É checar? É checar, porque como é de pacote, aí tem que fazer, às vezes, aquelas medidas, né? Pra ver se não está tendo tanta oscilação, né? É. E também pra fazer, né? Pra ver se está tudo direitinho. É a única forma. Tá bom, cara. Muito bom. Graças a Deus. Vai botar um bando verde. Ele toma um antipagote? Não. Antipagote, não. Tanto, João. Doeu? Doeu? Não. Não. Tá vendo? Pode até voltar a dormir. Vamos lá, vai apagar a luz. Vai voltar a dormir. Pode até voltar a dormir. Pode ir. É um band-aid lindo. Que band-aid legal, cara. Olha só, do bicho. Olha. Um leão, um elefante. Ai, que legal. E eu trouxe um caminhão.